muito bem pessoal galo cantando dois de setembro dois mil e vinte e dois tamo aqui em união bandeantes carreira de açaí ali tem uma matinha mas tamo desse visual aqui ó porque nesse dois de setembro agora por volta de seis horas e quarenta minutos horário local sete quarenta horário de brasília caralhada cantando para poder mais cedo tem uns pés de cacau aí ali um coral então aqui é cinco quilômetros de união bandeirantes aqui em rondônia a mercadoria aí ó fazendo a festa do dia ali tem uma matinha chegaram fazendo a festa cachorro começa a fazer o surfor fel só dormir ali de boa aqui é a casa do meu primo tão ferrado no sono ainda essa noite deu uma chuvinha boa mas aqui escorre legal esse visual aqui esse dois de setembro dia de eleições presidenciais deputados e deus abençoa aí que a nação pela maioria faça escolha mais assertiva de melhor para o brasil olha só que bonito aí nós estamos aqui nesse visual aqui a gente desce aqui do rádio lá tem uma passagem e ali parece que ela é confundosa para ser uma cerejeira só na cena ali aqui embaixo passa uma aguinha do outro lado da tampar que passa uma aguinha aqui ontem eu fui bater uma lombarizinha ali saiu um lombarizinho não quis bater uma trairinha à noite não tá lá mexendo na água saiu um lombarizinho saiu uma trairinha aí mas a gente tá muito no bate-papo curtindo aqui o momento aqui os familiares esse ambiente aqui gostoso aqui ele passou outra aguinha ali atrás ali que junta com aquela ali um ambiente extremamente aconchegador aconchegante meu amor tá ali dormindo a noite é tranquila longe de cidade olha aqui tá 5 km de um bandeirão bandeirantes com casinha bem pequenininha distrito de porto velho que tá aproximadamente 150 quilômetros nós estamos aproximadamente 150 de porto velho para vocês verem esse dia bacana legal choveu tá mais gostoso ainda você puxa o ar tá mais gostoso ainda o salário da fazenda festa a piação danada olha o brejinha que desce ali continua descendo ali e aqui tem uma pontinha aqui e aqui o visual aqui ó e o solzinho da casa aqui o tipo de terra aqui 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 vai subindo aí dividido em vários lotes aí aqui uma mara de chacras aproximadamente dois alqueiros cada chacra aqui ó e eu fui não tá vendo sossegadinho e tranquilo ele é muito feliz aqui nesse recanto aqui é de boa aqui é outra aguinha que sai aqui e tá pontinha e junta com aquela outra água que vem dali e assim então é para ser que amanhã para das águas ainda não tá é para chuvarada chuvarada o negócio alaga tudo aqui olha o tamanho das toras aqui que é feita a ponte aqui se dá para perceber três torona sarada que vai ser para outras outras chacras ali em bananalzinho aqui aqui sim caímos a gente vai sair lá no centro de orião moderante rondônia é desse jeito aqui nessa natureza aqui de dois de de dois de setembro de dois mil e vinte e dois que a gente tá iniciando esse dia essa caminhada que nós tá fazendo de norte ao sul do brasil ou do sul ao norte agora invertendo de norte ao sul estamos fazendo aqui da região oeste semana de rio branco lá cruzeiro rio branco tá passando por aqui e aqui ainda tem mais cento e cinquenta aproximadamente para porto velho e a gente continuar de cedo agora rumo ao sul hoje faz fazem três meses nós estamos na estrada é saímos dia dois de julho e vou falar para vocês tanta coisa linda nesse país um país maravilhoso riquíssimo uma diversidade enorme em todos os aspectos seja cultural seja físico seja geográfico em todas as áreas um país lindíssimo olha aqui a árvore linda pra vocês verem coisa linda então nesses dias de eleições presidenciais Deus abençoe o povo brasileiro sem recha sem fanatismo com respeito à decisão da maioria vença quem vencer que a escolha seja a mais assertiva possível para um país cada vez melhor e assim a gente passa a regra do outro vamos que vamos pra que muito se compor que eu sou feliz e aí e aí